Oi meus amores, boa noite, Deus abençoe hoje e sempre, minha linda, meu lindo, gratidão, muito obrigado por tudo, estou vendo os comentários, muito obrigado por tudo mesmo, de coração, você está se inscrevendo no canal, você está dando o seu like, você está compartilhando, se inscrevendo, comentando, gratidão, muito obrigado mesmo, você está plantando o bem e quem planta o bem, colhe o bem, amém? Glória a Deus, glória a Deus meus amores, vamos lá para mais um vídeo, né? Aqui no YouTube meus amores, todos os dias tem vídeo novo, só que eu tenho um pobre minha, né? É muito barulho o final de semana, né? Porque aonde eu moro as pessoas trabalham a semana toda e querem curtir um pouco, então vocês vão ver barulho no vídeo, tá bom? Vamos lá! Minhas lindas, meus lindos, família LGBT também, sabia que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa, uma pessoa que faz de tudo para dar certo, né? Para suas coisas fluir, para seu amor ficar mais feliz, para realizar sonho, você já é uma pessoa vitoriosa, vitoriosa, família LGBT também, aqui é sem preconceito, tá? Minhas lindas, meus lindos, você nunca fale coisas que não é para falar, porque machuca, dói, não se realiza e também você fica só com aquilo na cabeça, a sua mente fica parada nisso, então é bom você sempre pensar positivo, ai linda, mal que é positivo, meus amores, eu consigo, eu creio, eu mereço, eu vou chegar lá, né? Tudo na minha vida vai realizar, sempre coloque palavras bonitas, palavras positivas no seu caminho, tá? Nunca fale assim, ai meu Deus, está cheio de conta aqui para pagar, nunca fale isso, porque você atrai isso, com certeza você vai ficar mesmo com muita coisa, não vai ser feliz do amor, sua vida amorosa, saúde, trabalho, para, porque você só chama o negativo, quando você coloca na sua cabeça que tudo é possível, tudo realiza, tudo se realiza, só ter fé, correr atrás, procurar realizar o que mais, assim, precisa no momento, né? E você chega lá, meus amores, é só ter fé, confiar, tá? Orar, é muito bom, e sempre se apegar a Deus, né? Jesus Cristo, Jesus Cristo está contigo todos os dias, Você nunca esqueça disso, ele te acompanha na hora que você sai, na hora que você chega, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, então é muito bom ter Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, na sua vida 24 horas, tá? Energia branca, energia positiva, atraia para a sua vida, você vai ver o que vai acontecer depois, É muito bom, tá bom? Bom, vamos lá, Ele ou ela, vocês estão afastados, tá? Para quem está afastado, para quem está junto, vai acontecer uma separação, e para quem está separado, vai ter uma reconciliação? Vamos lá, vamos lá com o tarô, rapidinho, meus amores, vocês vão ver muito barulho aqui, aonde eu moro, é muita alegria, as pessoas chegam ao final de semana, as pessoas querem ouvir o som, o som delas, e tá certo, tá errado não, tá certo, vamos lá, meus amores, para quem está junto, vai ter separação? Para quem está separado, vai ter reconciliação? Primeira carta, meus amores, saiu a carta do homem, vocês estão muito preocupados, com outras coisas, né? Não estão preocupados, com o que vai acontecer, com o que já aconteceu, vocês estão pensando, num futuro agora, tá? Para quem já se separou, você não está, se importando muito, no momento, você quer realizar outras coisas, né? E para quem está junto, também não está se preocupando, se ter separação, então aqui, a carta do homem, é para todos, homens e mulheres, família LGBT, você, saiu a carta para você, está muito preocupado, preocupada, com o presente e futuro, vida amorosa aqui, para você, meus amores, não, para quem está separado, não está ligando muito, no momento, está vendo? Está muito pensativo, pensativa, para quem está junto, que aconteça o que acontecer, não tem importância, saiu você, mais uma, olha aí, ó, saiu você aqui de novo, né? Saiu o consolente, saiu o casal, né? O homem e a mulher aqui, significa que a carta é para você, tá? Homens e mulheres, família LGBT, aqui, meus amores, você não está ligando muito, não, sabe? Só está pensando mais no presente, futuro, nas coisas boas que tem que realizar, sabe? Não está ligando muito para a vida amorosa, não, ó, mas aqui também fala, está vendo aqui, ela com o livro? Para muitos de vocês, tem outra pessoa na jogada, vai ter uma separação, para quem está junto, para muitos de vocês, a rosa, o livro, pensem em se separar, e começar uma nova relação, porque o livro, o livro é uma história, né? Agora aqui não, para muitos de vocês, separar, separou, ficou junto, ficou, não está ligando muito, mas a carta da mulher, para muitos de vocês, tem uma nova pessoa, uma rosa, rosa é o amor, né? Símbolo do amor, porque toda mulher quer receber uma rosa, flores, buquê, então, para muitos de vocês aqui, ó, tem um novo amor, pensem em se separar, né? Muito pensativo, pensativa, para começar um novo, com um novo amor, agora para muitos de vocês, não, quer se separar mesmo, se ficar junto, ficou, se separou, não liga, não, não está esquentando, tá? Mais uma, olha aí, confirma, ó, a carta da carta, para muitos de vocês, meus amores, uma nova relação de amor, vai começar aqui, tá? Vai se separar, seu companheiro, sua companheira, para começar um novo, já está se comunicando, com outra pessoa, já está falando, com outra pessoa, vai se separar, do seu homem, da sua mulher, para começar outra história de amor, está fazendo o certo, é melhor se separar, e começar um novo, não ficar, né? enganando a outra pessoa, né? Traindo, não, essa pessoa vai se separar, vai se separar, para o novo começar, tá? Para muitos de vocês aqui, para outros, não está esquentando muito, se tem separação, se vai continuar, se não vai, tanto faz, agora, para muitos de vocês, se separa, para vir uma nova história de amor, ou uma história, já está falando, com a outra, com o outro, e vai se separar, tá bom? Bom, meus amores, é isso, muito obrigado, Deus abençoe, qualquer coisa, eu estou por aqui, tá? Lembrando, que o vídeo, não tem prazo de validade, tá? A hora que caiu, para você, é a hora. Lembrando, também, você tem uma pergunta, gratuita, em uma carta, com cartas, e tarô, as demais, tá? São 10 reais, no Pix, a consulta completa, 100 reais, no Pix, ou no depósito, só que a sua energia, me procura, tá bom? Aqui no YouTube, vídeo novo, todos os dias, sempre vou estar aqui, com você, tá bom? A não ser que, acabe a luz, acaba a internet, aconteceu alguma coisa, quando você não vê, eu postar, ou fiquei doente, né? Alguma coisa, aconteceu, aconteceu, mas, fora isso, tem vídeo novo, todos os dias, gratidão, muito obrigado, por tudo, Deus abençoe, você está, nas minhas orações, todos os dias, sua vela, está acesa, para o anjo da guarda, para o seu anjo da guarda, né? Eu já pedi, para ele te acompanhar, né? Fazer de tudo, para te ajudar, e realizar sonhos, e tamo junto, tô por aqui, um beijo, um abraço, Deus abençoe, hoje e sempre, meu contato, fica na descrição, do vídeo, ou nos comentários, tchau, meus amores, um bom final de semana, semana.